Quer ter um tempinho de fome aqui no telão do Bem Na Hora? Telão tá prontinho, todo bonitinho, olha aqui, todo limpinho, tá tranquilo? Esperando o que? A sua foto aí de casa. Então vem comigo, a primeira foto de hoje vem de Elisário. A Emanuele e o Felipe, eles são filhos da Lilian. Então aproveito, Elisário, é isso? Aproveito pra mandar um beijão pra todo mundo do Elisário. Elisário, pra todos vocês. E agora, de lá, a gente pega, né, aqui o nosso carro virtual e vamos pra Jares. Aí é a hora de conhecer quem? O Marcelo. Ele contou que tá sempre de olho no Bem Na Hora. Não é isso, Marcelo? Que bom, Marcelo. Fico feliz que você tá vendo aí o nosso programa. Isso é ótimo. E agora, Dudu, cadê aquela musiquinha de parabéns pra você nesta data querida? Cadê? Porque hoje os nossos parabéns é pra Micaela. Ela é de Lucélia e vai fazer um aninho de vida amanhã. Olha que lindo. Um beijão pra você, que papai do céu te abençoe sempre. Viu, Micaela? Que bom, gente. Um aninho. Um aninho só. E agora vou ver a foto do Jônatas. Ele é de Irapuru, cidade do nosso querido Caio Esteves. Coloca pra mim aí, então, a foto dele. Tá aí, muito obrigado. Irapuru, fica perto de Dracena. Aí na região da Alta Paulista. Coloca pra mim agora o Antônio e a Maria Rita. Eles são de Araçatuba. Tanto o Antônio como a Maria Rita. Estão aí nessa foto muito fofa, toda produzida, toda bonita. Que lindo, gente. Que graça esses dois. Eles são netos do Amaury. E o Amaury mandou um recadinho no nosso WhatsApp, dizendo que todo dia eu passo lá em frente ao trabalho dele e a gente se cumprimenta. E a verdade. Grande, Amaury, um grande abraço pra você. Bom, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Agora, essa que nós vamos ver é a Valéria. Ela é de Penápolis. Coloca a Valéria na tela. Tá aqui toda linda, toda bonita. Essa é a Valéria. Tá vendo sempre o nosso programa. Muito obrigado, de Penápolis. Quem também está aqui no Bem na Hora, nesta segunda-feira, é o David Iaceli. Esse casal é de Catanduva. Contou que adoram o programa. Só aí. Vão contando pra gente o que vocês gostam, pra gente sempre preparar um Bem na Hora, no capricho pra vocês. E pra encerrar, três mulheres da mesma família, da família Petinari, de Álvares Machado. A Mariana, a Célia e a Elza. Alô, Mariana. Alô, Célia, Elza. Muito obrigado pela audiência. Na região de Presidente Prudente, todas estão vendo sempre o nosso programa. Que legal. Muito bom mesmo.